Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode produzir esse adesivo de troca de óleo, né? É bem legal, é uma curiosidade bem legal e tem muita gente que não sabe como é que faz, né? Então eu vou mostrar para vocês, ó, você vê que o adesivo não tem cola. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa, fica comigo aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, vai ser bem legal. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho a respeito da produção desse material para vocês. Esse material, ele era produzido antes, ele foi produzido já de várias formas, inclusive da forma que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? No passado ele foi produzido até em serigrafia, só que chegou a tecnologia, né? Hoje em dia a forma que se fabrica esses adesivos não é mais da mesma forma que eu estou mostrando para vocês, quando se tem que imprimir em larga escala. Você entende isso? O segmento gráfico está passando por uma mudança, uma evolução por causa da tecnologia. Isso está implicando diretamente na produção dos itens. Por exemplo, hoje em dia para se produzir um adesivo desse, como é que ele é produzido? Ele é impresso numa mídia transparente, em escala semi, quatro cores. Depois ele leva uma camada de branco, uma impressão branca, e depois entra com uma impressão preto, que são esses dados que eu mostrei para vocês. Está vendo aqui? Então, você pega uma máquina que tenha quatro cores, que é a escala semi, para fazer a policromia, mais o branco, para depois que imprimir o branco, entrar com o preto. Você entende isso? Então, é dessa forma que é feito hoje. A máquina, você pega inclusive o laser, você tem máquinas aí, tem várias empresas agora fabricando máquinas com tinta branca. Por exemplo, vocês estão vendo a Mimac aqui atrás. A Mimac tem máquina com tinta branca. A OkData, que é uma marca que tem excelente qualidade, tem ali quatro cores, calacémico e mais o branco. Te permite fazer isso aqui. Então, a forma que eu vou mostrar para vocês aqui é uma forma que a gente pode fazer, que a gente pode fabricar. Mas, se você for imprimir hoje em grande escala, realmente, você não vai ser viável por causa do custo. Você que tem duas mídias, você tem uma mídia branca e você tem uma mídia transparente, tanto no eletrostático e no vinil leitoso branco atrás, quanto na laser. Estou explicando isso para vocês, porque eu sei que nos comentários vão surgir pessoas falando assim, Mas, tem máquina imprimida com tinta branca? Lógico que tem, né? Então, estou explicando para você que não conhece, que não sabe, que hoje em dia é assim que funciona. A mídia transparente está aqui. Imprime primeiro o colorido espelhado, entra com a tinta branca, depois entra com a impressão em preto. Então, se você assistiu essa explicação toda que eu dei aqui, agora a gente vai para a tela do computador, que eu vou configurar isso aqui na tela do computador para a gente botar para imprimir na cônica minolta. A gente vai imprimir na cônica, que é esse aqui que tem cola, tá bom? Depois a gente vai ver essa aqui imprimindo, a plotter imprimindo, que é no vinil eletrostático. E depois a gente vai para a mesa de acabamento e vamos colar isso aqui para chegar nesse resultado aqui. Tá bom? Obrigado por me escutar. Vamos lá, vamos imprimir isso aí, vamos produzir isso aí. Bom, pessoal, estou aqui no computador e a gente vai preparar o arquivo agora para fazer a impressão. Esse arquivo que eu estou preparando para imprimir agora, a gente vai imprimir numa cônica minolta, tá? Numa C308. Então, eu vou imprimir. Essa montagem que eu estou fazendo, eu vou imprimir em um adesivo transparente, tá bom? E depois eu vou fazer de uma outra forma também, eu vou imprimir na plotter também, num vinil eletrostático, que é um vinil que não tem cola. Mas duas formas da gente estar fazendo isso aí, tá bom? Geralmente o pessoal usa o vinil eletrostático para fazer, mas dá para você fazer também num adesivo com cola, sem problemas, tá bom? Estou ensinando isso aqui para vocês, mostrando para vocês, é porque é mais um recurso que você tem aí e você pode estar, de repente, atendendo uma demanda pequena, uma demanda rápida. E vou mostrar para vocês aqui. Então, é o seguinte, o arquivo que eu estou aqui está com 60 por 60, vocês estão vendo aqui, tá? O arquivo e o tamanho da página. O meu padrão aqui está com 2 milímetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou sangrar, ó, selecionei os dois nós, botei para o lado, já estou sangrando com 2 milímetros, porque ele já está aqui configurado. E vou fazer a mesma coisa com o verso. Por que eu vou fazer isso? Aqui já até estava, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu for cortar pela frente, para não dar filete branco, tá bom? Então, eu vou mostrar a parte de impressão para vocês, de configuração de impressão. Nesse PC que eu estou usando aqui agora, eu não tenho nenhuma impressora instalada nele. Então, o que eu vou fazer? Só para exemplificar aqui para você, eu vou salvar como XPS aqui, ó, escolher a impressora, né? XPS só para a gente poder abrir a aba aqui de configuração de impressão. É como se fosse uma impressora virtual, esse XPS, né? Vamos lá. Nosso arquivo está aqui e eu vou clicar nessa parte aqui, nessa página aqui de paginação e vou encher minha folha. O máximo que der aqui, tá? Ah, tá. Vou botar aqui 312. Ok. Tá aqui. Quando eu clico aqui, ele está me dando frente e está me dando verso. Para eu resolver esse problema aqui, eu volto aqui na página aqui, parte de paginação, clico nesse número e clico nesse bonequinho. Pronto. Resolveu. Vou voltar aqui, ó. E você vê que ele já criou duas páginas. Para frente e para verso. Só que ele ainda, se eu for botar aqui, ó, clicar aqui para botar a linha marca de corte, ele está me dando um corte simples ainda. Eu não quero isso. Porque eu já sangrei meu arquivo. Eu quero um corte duplo. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar um sangramento aqui. Eu posso usar até 4 milímetros. Por quê? Porque foi isso que eu configurei lá no meu arquivo, lá no arquivo original. Eu botei 2 para cada lado. 2 daqui da direita e 2 da esquerda da 4. Então, eu posso trabalhar até com 4 milímetros. É exagerado isso aqui. Não precisa. Você pode trabalhar com 2 milímetros, com 3, tá? E nesse caso aqui, até 4 milímetros, porque a gente botou lá 2 para cada lado. Tá bom? Você vê que eu botei aqui, ó, é... Ele já criou aqui um corte duplo, porque eu coloquei aqui, entre eles eu botei e configurei 4 milímetros para sangramento. Quando eu clicar aqui embaixo para ir para a página 2, automaticamente ele fez a mesma coisa. Tá bom? Agora tem um detalhe aqui. Quando você for botar para imprimir, você vai configurar isso aqui na hora da impressão, né, pessoal? Quando você for imprimir isso aqui, esse adesivo aqui, esse arquivo aqui, que é a página 1, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima em espelhar. Você vai imprimir apenas a página 1. Você vai selecionar, tá? Ou página atual. Ou seleciona aqui e bota 1. Aplicar. Tá vendo? E você vai imprimir isso aqui espelhado no adesivo transparente. Isso ficou bem claro já para vocês, né? Inclusive, eu faço... Eu já fiz um vídeo falando de adesivo retroverso. É a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Só que esse aqui vai ter informação no verso, tá? E aí, quando eu for imprimir o verso, o que eu vou fazer? Eu vou lá, selecionar aqui a página 2. Ah! E vou desmarcar essa opção aqui de espelhamento. Eu vou tirar, porque eu não quero que seja espelhado. Porque esse aqui eu vou imprimir num adesivo branco, num leitoso. Pode ser brilho ou fosco. Sem problema nenhum. Entenderam isso? Feito isso, você já botou para imprimir, já imprimiu a frente e o verso. Você vai ver agora sim a cônica imprimindo. Vou botar agora o vídeo para você ver a cônica imprimindo. E aí, depois a gente vai lá para a mesa para fazer a aplicação para você ver o adesivo pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, depois a gente vai lá. Bom pessoal, estou com os dois materiais aqui na mão. O material que a gente imprimiu lá na laser, lá na cônica. E o material que a gente imprimiu aqui na plotter. E eu vou aplicar agora, vou mostrar para vocês. E você vai acompanhar o processo e depois vou mostrar para você como é que o material ficou. Depois de pronto, tá bom? Acompanha comigo aí. Bom pessoal, temos aqui frente e verso. Agora eu pergunto para vocês, eu vou ter que aplicar um em cima do outro. Qual é que eu vou aplicar em cima do outro? Eu vou aplicar esse em cima desse? Ou vou aplicar esse em cima desse? Você sabe? Sabe me responder? Coloca aí nos comentários se você sabe. Com certeza você sabe, né? A gente vai aplicar o leitoso em cima do transparente. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Para prender. Uma fitinha aqui. Para a gente prender ele. Tá bom? Para ele não correr. Aqui, ó. Vou dar uma borrifadinha aqui, ó. De água. Aqui, ó. O branco está aqui. Aqui, ó. Borrifou também. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Já tá pronto. É só deixar ali proado. Se você tiver vários pra fazer. Vai fazendo isso. Espatulou, tirou a bolha. E joga pro lado. Deixa ele lá. Tá bom? Agora, esse ali foi o que a gente imprimiu na cônica. Agora tem esse aqui. Que foi o que a gente imprimiu. Na plotter. Do mesmo jeito. A gente vai fazer do mesmo jeito. Tá bom? Vamos aplicar. Igualzinho eu apliquei o outro. Tá? Esse aqui eu vou refilar. Que eu não refilei ainda. Vou dar uma acelerada no vídeo aí pra não ficar muito extenso. Eu tô refilando aqui, pessoal. Porque eu fiz uma caixa em volta. Tá bom? Tô tirando essa caixinha que eu fiz. Na plotter, você tem um problema de registro. Não é igual na impressora laser, né? Então você tem que fazer uma caixinha em volta dela. Pra você ter um registro ali o mesmo tamanho. Pra você cortar. E depois você ter uma base pra você colar. Tá vendo aqui, ó. Tá aqui. Uma tira. Né? Eu fiz uma tirinha ali só pra aproveitamento. Mas... Você pode fazer da forma que você achar melhor aí. Tá? Então vamos lá. Do mesmo jeito do outro, tá? O que eu vou fazer? Vou tirar aqui... Esse adesivo. Ó. Vou tirar aqui o branco. Aqui, ó. Ó. Tá bom? Ó. Tá? Aqui. Ó. 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 Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou separar porque esses aqui, ó, a gente imprimiu na laser, tá? Esses aqui a gente imprimiu na laser e aquele lá a gente imprimiu na plotter, tá bom? Olha a diferença da laser pra plotter, ó, esse aqui imprimiu na laser, olha a diferença, quer ver, olha só, tá vendo aqui, ó, ó, eu vou abrir aqui, ó, tá vendo? Ele tem cola, ó, tá vendo? Ele tem cola, ó, tá vendo aqui? Ó, do outro lado, ó, tá vendo? Certinho, direitinho, ó, tem cola. Agora eu vou pegar um da plotter, ó, agora eu vou pegar um da plotter, ó, agora eu vou tirar aqui, ó, ó, ele não tem cola, aqui, ó, ele não tem cola nenhuma. Esse é o vinil eletroestático, ó, esse é o vinil eletroestático, quando você se aproximar dele lá do seu carro, você botar ele, ele vai grudar no seu vidro, mas ele não tem cola, tá bom, pessoal? Ó, ó, aqui, ó, ó, ele não tem cola, mas ele cola no vidro. Esse aqui cola em tudo, esse aqui a gente imprimiu na cônica, né, ó, ele não desgruda, ele tem cola, ó, esse aqui, ó, ele gruda no vidro, tá vendo? Ó, ele gruda, ó, mas vou tirar ele, ó, ele não tem cola nenhuma, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo foi atendendo a pedidos, não foi uma pessoa só que me pediu, já vem gente pedindo já, já há um tempo pra fazer. Faz aquele adesivo de troca de óleo, e ali, é, eu já tinha feito outros vídeos falando a respeito de adesivo retroverso, é a mesma coisa, só que esse aqui tem a impressão no verso, tá bom? Como eu falei lá no começo, não é assim que se produz hoje em dia, hoje em dia as máquinas, existem máquinas que tem tinta branca, tá bom, pessoal? Então a máquina imprime, ela num transparente, espelhado, com a escala CMIC, entra com a tinta branca por trás, depois entra com preto, tá bom? Isso aqui é uma forma que a gente, é que a gente tem pra fazer, tá? Mas hoje em dia não é assim que se fabrica em larga escala, mas também, se você pegar uma demandazinha pra fazer isso aí, o cliente pediu pra você fazer rápido, dá pra você fazer e atender sim, dá pra fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, foi mais um vídeo, mais uma curiosidade pra você, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!